Colcou na frente, queima a tensão, vai entregar pra Hulk, vai fazer o segundo pintor, o gol do Galo, Hulk! 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 De novo Hulk! Hulk, uma bola espetacular do Keno, ele entregou pro Hulk, na entrada da área, bateu no ângulo, do goleirão Douglas, que nada pode fazer Hulk! 2 para o Atlético, 0 para o Juventude, mas ele fez como se estivesse treinando na cidade do Galo, e meteu ela no ângulo, Saiu pra abraçar o fogo preto e branco do Gigante, 2 para o Atlético, 0 para o Juventude Silva!